vamos falar sobre eca é coisa que vai ser um pouquinho meio nojenta? vamos conversar? namastê bitch você ta bem? você ta legal? eu quero saber antes de eu começar a falar de coisa nojenta vamos falar de uma coisa bonita porque assim comendo a gente caga e quando a gente caga não é muito legal mas comer faz muito bem acho que não vai dar pra você ver ixi Maria já to fazendo merda aqui falando em fazer merda né é vou tentar mostrar porque eu não consegui achar o prato pra colocar isso olha isso bom demais né e eu já tinha falado antes isso aqui vai cagar em teus sentidos vai fazer cagar na minha dieta mas faz parte porque é um tipo de prazer que eu não dispenso hum meu deus só que delícia olha só que assunto mais bizarro que eu encontrei mais uma vez como você sabe to sempre com o meu fiel escudeiro o bafuncio o meu computador onde eu acabo encontrando coisas que eu acho que vale a pena a gente compartilhar e a gente conversar vamos então falar do sanduíche halloween do burger king o sanduíche é até bonito eu não experimentei eu evito comer porcaria eu não como porcaria não to falando que burger king é porcaria mas to falando que eu não como essas coisas que fazem eu perder minha dieta até parece né só que não mas enfim eu não sei se isso só foi nos Estados Unidos eu nem encontrei aqui quer dizer eu não encontrei eu não procurei eu não entro no burger king aliás aqui a gente não tem a burger king tem outra marca que é igual mas eu não sei qual é porque eu não como não como essas coisas como outro tipo de porcaria que faz mal para o corpo entendeu então olha só é uma matéria que eu vi na TecnoMundo que fala eca sanduíche de halloween da burger king faz seu cocô ficar verde você tem noção bom se seu cocô tá verde significa que você não tá muito bem no estômago mas não verde igual que cocô fica quando você faz cocô quando você não tá bem nossa não tem nada a ver né ai que nojo bom agora vamos voltar para a matéria aqui falou o seguinte que o burger king lançou uma edição especial do seu hambúrguer o famoso hambúrguer whooper no mês de outubro para comemorar halloween halloween é uma festa muito famosa principalmente nos Estados Unidos você sabe né e diz que esse hambúrguer também pode ser encontrado no Brasil de repente no mundo inteiro a gente não sabe já falei o que deixa o hambúrguer bastante interessante é a coloração do pão que é negra é preta mesmo não é pão marrom é pão preto bem legal né mas o que acontece o efeito colateral é pra lá de nojento já falei o que acontece né cocô sai verde se é verdade ou não não sei eu não comi mas muitos usuários dessa marca reclamaram no twitter nas mídias sociais e acabaram colocando também fotos dos seus respectivos cocôs ai ninguém merece é mas como é que isso acontece ué fácil corante no pão uma quantidade absurda que muda a cor do pão também muda a cor do cocô né claro ai eu sei que o assunto é nojento mas é interessante ué não deixa de ser uma coisa exótica que tá acontecendo por aí no mundo mas ó tem gente que diz que esse tipo de curante não faz mal à saúde então tá tudo bem né mas ó vamos falar a verdade que o resultado é pro lado de nojento não dá pra gente negar fato é fato mas como eu sou um cara muito legal eu vou te dar uma dica quer ver como é que fica o cocô vou te mostrar então ó se você não tem estômago pra isso se você é uma pessoa que se enoja com facilidade fecha o seu olho porque depois desse cocô verde tem mais assuntos aqui pra você que também tem a ver com cocô mas aqui na Austrália tá vamos fazer o seguinte então eu vou contar até 5 depois dos 5 você fecha o seu olho se você não quiser ver e ai você abre o olho quando eu mandar você abre de novo tá bom 1, 2, 3, 4, 5 fecha o olho e olha o cocô que coisa mais absurda dá pra acreditar é muito exótico né vamos voltar pode abrir o olho ai que coisa horrorosa né falta de classe mas ó não é culpa minha não é cocô meu é coisa que tá acontecendo no mundo e a gente tem que conversar gostou de ver um cocô verde? ai credo ai abafa vamos então falar de outro cocô mas aqui é um cocô que as pessoas quando eu falo ninguém acredita embora na Austrália tá todo mundo cansado de saber e aqui quando a gente lava roupa porque aqui a gente tem vida de amélia você acaba pendurando a roupa no varal e você tem que rezar você tem que ficar torcendo pra que nenhum pássaro passe e cague ou então pra que um bete que é um vampiro não é vampiro meu Deus do céu bete é morcego então você tem que ficar torcendo pra nenhum morcego passar por cima e cagar porque você vai ver morcego a noite inteira aqui na Austrália é normal e sabe o que aconteceu? duas camisas branquíssimas que estavam penduradas do lado de fora foram cagadas pro morcego e é um cocô horroroso eu sei que não merece mas já que a gente tá falando de cocô então eu vou te mostrar quer ver? olha isso aqui ó duas camisas branquíssimas olha a mancha de cocô de morcego você acha que alguém merece? de verdade ficou com cocô pra tudo quanto é lado e agora pra tirar isso aqui isso aqui tem que ficar horas na candida porque ninguém merece isso viu? tem mais uma olha essa aqui olha não olha aqui por dentro olha isso olha essa cagada que fenomenal você acha que alguém merece cagada de vampiro? fala vampiro não é... morcego! então pra você que não acredita que aqui a gente tem isso tem isso sim uma das coisas que você tem que tomar cuidado sim é quando você colocar sua roupa lá fora ficar de olho não deixar de noite porque provavelmente vai passar um morcego e vai cagar nela não tem jeito e é isso ai que nojo mas enfim como eu sou um cara que eu tô nem aí pra essas coisas enfim né a gente compra pra cagar né então vamos comer um pouquinho mais desse bolo hummm e o problema é que eu não vou cagar verde depois disso ai credo é uma coisa mais sem classe não acho rico isso e ai? o que você acha dessas notícias? muito bizarro né? muito nojento mas eu não sou um cara nojento eu sou um cara que fala de absolutamente tudo mexeu com a minha curiosidade mesmo eu quero falar contigo e eu acho que a gente sempre troca com isso né? escreve ai o que você achou mas não vai ficar me xoxando hein porque eu só to te apresentando uma coisa diferente ta bom? então ta bom eu espero que você tenha gostado do vídeo muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo namaste bicho tchau tchau tchau